Papai, papai! Ai, filho, o que foi, bebezinho? Mamãe falou que vocês estavam quase terminando o namoro de vocês. Eu tô muito chateada por causa disso. Ai, eu não sei por que a sua mãe é boca aberta de ficar contando essas coisas, porque isso não deve se falar pra bebês. Ah, claro que se fala. Eu sou um bebê, mas eu sou bem atualizada e eu tenho que ficar abada a vida da minha família, papai. Ah, é verdade, bebê. Hoje vamos ter um... Ah, não, não, não. Vou levar você pra tomar sorvete. O papai vai terminar com a mamãe. Claro que não, bebê. Eu vou encontrar ela depois que eu levar você a tomar sorvete. O que você acha? Ih, papai, vamos tomar sorvete. Vamos tomar uma casquinha de baunilha do McDonald's, papai. Ah, mas a gente vai tomar com o seu João da Esquina. Tá soltando teia, filho? Sim, eu aprendi a soltar teia com o bebê, a minha heranha, papai. Ah, eu duvido você soltar teia com o moto, ó. Ah, papai! Que incrível, papai. Vamos ali, papai. Vamos ali na carracia de sorvete pra comer o sorvete. E eu espero que você não termine com a mamãe. Claro que não. Ah, eu texugo. Atropelei o texugo. Vamos beber dois dias de sorvete. Papai, você vai matar a gente, papai. Claro que não. Ah! Ai. Filho, se segura. Droga, papai. Papai, já era pra tudo estar acontecendo, papai. Ai, meu Deus. Ai, ai. Bom, papai, ali a venda de sorvete é ali naquela casa ali, papai. É, ali vende sorvete diferenciado. Papai tá desanimado hoje. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games. Vai se inscrevendo aí porque são três vídeos, três aventuras super incríveis todos os dias pra vocês assistirem. E no estilo dessa King, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O bebê e o seu pai estão numa aventura épica. E vamos ver o que o bebê vai acabar vendo. Eu espero que ele não veja o que ele não quer. Que é o seu pai beijando outra mulher. Isso vai ser uma trazia de nome. Eu tô muito curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar. Então fica no vídeo até o final. Ah, filho, 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 filho. Filho, só que você vai ter que esperar aqui fora que o papai vai buscar as casquinhas lá, tá bom? Tá bom, meu papai. Vai lá buscar as casquinhas. Ó, ó, ó. De maneira alguma você deve ir lá, senão o moço não vai dar as casquinhas pra gente. Tá bom, papai. Eu sou um filho bom. Eu não vou lá te espionar. Ai, meu Deus. Eu tô todo lesado, o bebê. Não, meu filho, gente. Você foi atrapelado pelo cachorro. Eu também fui. Ai, que louco. Tá, deixa eu ver o que ele tá rolando por lá aqui. O papai tem que pegar as casquinhas e ele pediu pra eu não ver. Ah, Blaine. Ah, bebê. Filha da mãe, meu papai. Não, não, para aí. É a sua mãe, é a sua mãe com progressiva. É a sua mãe com progressiva. Olha quem é a sua mãe. Eu vou falar pra Amy Rose. Eu vou falar pra mamãe e ela vai terminar com você, papai. Não, é a Amy Rose essa daqui, bebê. Ela tá ficando amarrado. O rabo de cavalo. O solvete. O papai tá feliz da mamãe. Claro que não, bebê. Volta aqui. Galera, olha que loucura que aconteceu aqui. Parece que o Sonic acabou beijando uma mulher diferente. Parece que é a Blaze. E não a Amy Rose, que é a mãe do The Sonic. E agora ele tá indo até a Amy Rose pra contar tudo. O que será que a Amy Rose vai fazer com o Sonic? Eu acho que ela vai matar ele. Mamãe! Mamãe! O que é que foi, criança? O papai, o papai. Olha essa foto no Insta que eu tirei, mamãe. Você é cobre! Não acredito! Tô batendo palma de raiva! O que é que seu pai tá fazendo com medo? Ele me traiu. Não sei, mamãe. Ele também é outra mulher. A mulher que tem de sorvete, mamãe. É tudo que passou. É tudo com barulho. Você que levou o seu pai pra comprar sorvete com a Blaze. Aquela lambisgoia. Ai, eles vão ver. Ai, eles vão ver. Caramba, a mamãe vai meter porrada na Blaze. Vai ser muita loucura. Eu salvei um dia e ferrei o casal Amy Rose e Sonic. Bem feito, Sonic mal caro. Ai, agora eu vou acabar com a casa dela. Eita, preola, galera. A Amy Rose ficou super pistola com a Blaze. E ela vai lá se resolver com o Sonic. Eu espero que tudo dê certo. Vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa os sininhos. E acompanha todos os vídeos, todos os dias aqui no canal. Tamo junto e até a próxima!